E aí pessoal, bom ou não? Meu nome é Luiz Kojima, professor de Física da Rede Cromos e hoje eu estou aqui para corrigir com vocês a questão 99 da prova amarela. E não se esqueça de curtir o vídeo e seguir a gente aí, tranquilo? E compartilhe com os amigos. Vamos lá então pessoal, questão 99, uma questão muito boa de analogia, trânsito com resistência, corrente elétrica, tensão, primeira lei de Ohm. Vamos lá! A fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passa por um ponto da pista no intervalo de um segundo. Ou seja, fazendo uma analogia, corrente elétrica, nada mais é que a quantidade de cargas por segundo. Aqui no caso, de carros por segundo, não é? A diferença de potencial, a tensão, tá? DDP, corresponde à quantidade de energia por carro necessário para o deslocamento de um metro. Tranquilo? A famosa e popularmente conhecida como voltagem, a tensão. De forma análoga à primeira lei de Ohm. Cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para maior resistência. Só lembrando agora, gente, resistência controla a passagem da corrente elétrica, ou seja, quanto maior a resistência, menor a corrente, né? Vamos lá, então. Como teste para o sistema, são utilizados três possíveis vias para uma viagem de A até B, com os valores da diferença de potencial e corrente elétrica conforme a tabela. Vamos lá, então, gente, para o que ele quer, então. Bom, primeira lei de Ohm, só relembrando aqui, vamos lá. Então, vamos lá. Primeira lei de Ohm, então, é a tensão é igual à resistência vezes a corrente elétrica. O famoso, quem vê, ri. Se a gente vai comparar resistência, não é isso, com a corrente elétrica, com o fluxo, no caso dos carros passando, fazendo essa analogia, resistência é V sobre ri, tranquilo? Agora, só pegando os dados da tabela, tá, gente? Só lembrando aqui, rapidamente, tá? A tensão, a diferença de potencial está nessa coluna e a corrente nessa coluna. Agora, eu vou pegar os dados das colunas e jogar em quem vê ri, tranquilo? Vamos lá, a primeira. 510 sobre 4, 608 sobre 4, 575 sobre 3. Vamos lá, então. Resistência 1, tensão 1, 510, dividido por 4, que era a corrente elétrica, dando 127,5. Resistência 2, 608 dividido por 4, 152. E a resistência 3, 575 dividido por 3, dando aproximadamente 191,7. Como ele quer em ordem crescente, né? Já está aqui na ordem crescente, como vocês podem ver. Beleza? Olha aí. Tranquilo? Ordem crescente. R1, R2 e R3. Então, voltando para a questão, resposta, então, letra A. 1, 2, 3. Tranquilo demais? Então é isso aí, pessoal. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3 A CIDADE NO BRASIL